E aí turma, beleza? A gente tá aqui mais uma vez para preparar uma receita aqui para vocês e dessa vez uma receita que para nossa até estranhamento algumas pessoas pediram no canal, o pessoal viu que a gente mexe com alguns ingredientes diferentes e tal e foi pedida a receita desse prato aqui que é o pé de frango, o pé de galinha, que é uma delícia. Eu sei, tem gente que vai falar assim, credos, por quê? Porque a gente acaba meio que fazendo uma associação do pezinho da galinha com uma mãozinha de bruxa, alguma coisa assim, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma forma bem legal. O que você tá dando sinal, Aísa? É porque você tá esquecendo. Ah, esqueci. Aísa fica me lembrando. Se você ainda não se inscreveu no canal, ajuda a gente a ter bastante inscrição no canal, por favor, porque a gente quer difundir esse trabalho o máximo possível. Então vai ali, inscrever-se, se inscreve ali, também clica ali no sininho, porque daí todo vídeo novo você recebe a notificação. Fechou, diretora? É isso aí? Beleza. Vamos então para a receita, nós vamos fazer uma receita muito simples. Aqui nós temos já o pé de frango, nós vamos trabalhar com tomate, vamos trabalhar com cebola e ó, dá uma olhada para essa quantidade de pé de frango, que não é grande, eu vou usar uma cebola bem grande, porque eu quero caprichar no sabor da cebola, tá? Honey, essa porção dá mais ou menos, quantas pessoas? Ah, vai dar para três pessoas se divertirem, lógico, se acompanhar com arroz ou com uma farofinha. Se tiver dúvida sobre receita de farofa, tem o nosso vídeo, né, das três receitas de farofa, origens da farofa, as três receitas da farofa, é só ir lá e pegar uma daquelas receitas. Com o pé de frango vai muito bem a farofa de farinha de mandioca e a farofa de farinha de rosca. Bom, a de milho também, né, as farofas vão bem. O arroz, para quem gosta de comer com arroz também, vou cortar, gente, em cubos médios, tá? Não é um prato que vá ter uma atenção estética, assim, durante o processo de cozimento, estão vendo aqui, ó. É um prato mais rústico, né? É um prato bem rústico, é um prato... Eu particularmente amo isso, gente. Então, eu sempre gostei de comer pé de galinha, pé de frango, mas eu não fazia aqui em casa. Aí, quando a gente começou a namorar, né, Honey? É, ó que romântico, gente. Aí ela falou, ah, eu adoro pé de galinha. Eu falei, não acredito que você gosta de pé de galinha. Daí eu comecei a fazer e hoje eu faço com frequência, né, pé de galinha. E uma coisa interessante, é um ingrediente muito saudável, porque ele tem muito colágeno. Colágeno faz muito bem para a pele, para os tecidos, das articulações. Então, assim, é muito saudável. Ó como ele tá ótimo, ó a pele. Olha a pele, ó. Ó, vê aqui, ó. Tem pé de galinha? Ih! Tem, eu tô precisando comer mais pé de galinha. Então, o que acontece? Tem gente que cozinha o pé de galinha e não come exatamente os ossinhos, ou, né, o tecido que fica em volta dos ossos, mas pega aquele caldo do cozimento, coloca na geladeira e na hora de preparar arroz, na hora de preparar feijão, põe uma colher de sopa daquele caldo no prato que tá preparando, no cozimento. Então, tá nutrindo de colágeno os outros pratos, ou seja, tá aproveitando o colágeno do pé de galinha. Então, tá aqui, ó, vou colocar a cebola aqui e agora eu vou fazer pra vocês verem o corte do pé de galinha, que, na minha opinião, é um segredinho. Eu vou tirar isso aqui daqui, deixa pra esse lado. Agora, gente, imagens fortes, imagens chocantes, se você é sensível, se prepare. O pé de galinha, qual que é o problema do pé de galinha? Ah, eu acho ele fofo. É, então, é que a gente tem uma associação mais humanizada dele, né? Só que esse aqui, eu já usei um truque, eu já tirei as unhas. Então, assim, se você vai cozinhar um pé de galinha, primeira coisa, tira as unhas. Porque senão a impressão na panela realmente vai ficar desagradável. Então, tirou as unhas, a gente já resolve metade do problema visual, né? Aí, o outro detalhe, deixa eu tirar o tomate daqui. Tem gente que não gosta de ver, né? Assim, ó, na panela. Isso, tem gente que se incomoda em ver. Então, a pessoa tem aquele impacto. Porque a gente é muito visual também, né? No prato. Claro, acho que metade, assim, da degustação, ela é visual. A gente olha e aí, vou gostar ou não vou gostar disso aqui. Então, o que eu fiz? Eu já separo os ossinhos. Então, quando a gente separa os ossinhos assim, a gente minimiza essa impressão, ou zera essa impressão de mãozinha, né? Mãozinha de bruxa que o pé de galinha possa ter. Como fazer isso aqui de forma fácil, tranquila? Uma faca boa e a gente põe o pezinho de galinha assim, ó. E vem no sentido dos ossinhos aqui. Cortei e pronto. Já foi um. Ah, é fácil. Fácil. Agora vem o segundo. Eu pensei que pudesse ser mais duro, sabe? Então, se você não souber, fizer de outra forma, você vai apanhar um pouco. Aqui eu já estou no sentido das articulações, tá? E aí, vem aqui e pronto. Vou separar mais isso aqui. Pronto, olha aqui, ó. Está desmembrado. Então, fica um monte de ossinho de galinha, certo? Como preparar isso? Então, nós temos aqui a cebola. Eu vou cortar o tomate. Eu vou botar o pé de galinha para cá. Vou cortar o tomate. Tirar o olho aqui do tomate. Porque ele concentra um pouco mais de substâncias agrotóxicas. Aqui, o tomate também cortado de forma bem brusca, bem rude, bem... Rude não, é rudimentar. Bem rude. Está bravo, né? Não, eu não estou sendo rude. Eu estou tratando ele com carinho. Mas de forma grosseira, assim... Rústica. 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 Às vezes me falta a palavra. Pronto. Fechou. Não tem muito um padrão de corte. Então, está aqui, ó. O tomate, a cebola, o pé de galinha. Nós vamos utilizar sal e água. Eu gosto de fazer assim, com esses temperos. Fica saboroso, fica simples. Se quiser colocar, eu gosto de cominho. Pode colocar cominho. Gosto de pimenta. Pode colocar pimenta. Aí vai do seu gosto. Ah, eu gosto de cheiro verde. Salsinha, cebolinha. Pode colocar, claro. Mas coloca depois que estiver já cozido. Então, abriu. Porque senão, você vai desmanchar as fibras do cheiro verde. Então, você pede o aproveitamento, o melhor aproveitamento do ingrediente. Então, depois de cozido, quase na hora de servir, você pica, coloca. E isso dá uma valorizada no aroma, no sabor do cheiro verde, tá? Daria pra... Tem gente que põe molho de tomate? Pode pôr molho de tomate também. Então, assim, você gosta... Ou coloral pra dar cor. Coloral, que é urucum, né? Moído, só pra dar cor. Você pode colocar safrão da terra. Enfim, tempero que você goste de utilizar. É... Eu vou fazer aqui, de um jeito extremamente prático. Eu vou misturar todos os ingredientes. Opa! Olha! Visita, gente. Visita. Ah, tá aqui, ó. Cadê? Ah... Eu vou misturar todos os ingredientes. É porque, olha onde a gente tá. Pera aí, deixa eu tentar mostrar um pouquinho. É um pouquinho do nosso... Quintal. Nosso quintal sem muros. É. É bem alto também, gente. Pronto, Zamara? Pronto. Já mostrou? Já. Eu vou misturar todos os ingredientes e vou colocar na pressão e vou deixar... Depois que der a pressão, eu vou abaixar o fogo e vou deixar meia hora. Agora, se quiser, eu quero refogar antes o frango. Não tem problema. Coloca um pouco de gordura no fundo da panela, refoga o frango e tal, pra dar um pouquinho mais de cor, mais dourado. Como a gente vai trabalhar com o tomate, eu não vou me preocupar muito em dourar o pezinho do frango, porque o prato todo vai ficar com uma cor mais... mais vermelhinha, mais puxado pro vermelho. Ok? Então é isso aqui, ó. Sim. Vamos colocar os ingredientes na panela. Primeiro o frango. A cebola, lembrando, bastante cebola, que eu quero... Ah, e põe em tudo, né? Tudo misturado. É tudo misturado. Eu quero bastante sabor dessa cebola aqui. Tomate. Aqui. Um pouquinho de sal. Lembrando, a gente que em casa prefere cozinhar com menos sal, tá? Então a gente vai... Ó, só esse tantinho de sal é suficiente. Aí depois, se as pessoas que vão comer gostarem um pouco mais de sal, coloque sal na mesa, a pessoa corrige. E água? Ô, Honey, chega aqui, ó, pra filmar a água entrando aqui por conta da quantidade de água. Deixa eu ver aqui, tem que cobrir, tá? Como vai ficar meia hora na pressão, ó, essa quantidade aqui de água, vou pôr até um pouquinho mais. Pronto. Deu mais ou menos 700 ml de água nessa panela aqui. Vou fechar a panela. Essa panelinha aqui já trabalhou bastante também. E eu, como vocês sabem, adoro trabalhar com panela, que já trabalhou bastante. Aqui, ó. Belezinha. Lindinha. E agora a gente vai pro fogão. Deu pressão, abaixa o fogo, meia hora. E aí a gente tira e mostra pra vocês. Beleza? Beleza. Olha só quem tá chegando. Eba! E uma pimentinha pra acompanhar, né? Vai bem, vai bem. A pimentinha caseira aqui, ó. Renan, vem cá. Dá um close aqui na abertura da panela. Vamos ver como é que tá a cara. Olha só que delícia. Nossa, gente! Ó! Isso aqui tá bem cozido. Esse caldinho saboroso, perfumado. Comida de roça. Nossa, o cheiro é muito bom. Comida de roça é feita em casa, que não é de roça. Mas é comida de roça. Como é comida de roça, peguei um pratinho da avó, que era da minha avó linda, que é pra gente fazer uma homenagem, certo? Aqui, ó, o franguinho. Com o caldo. Um pouco mais de frango. Aqui. Pra dar uma engrossada nesse caldo, um pouquinho de farinha de mandioca. Em casa a gente vai dar farinha no vidro da cachaça, depois que a cachaça é consumida. Aqui, ó. Pronto. E uma pimentinha. Conserva a pimentinha aqui, ó. Oxi, peraí, um pouco de caldo também, né? Nossa, não vai ficar muito ardido? Não, vai ficar bom, fica tranquilo. E aqui, gente. Pronto. Ó que delícia. Esse nosso armoço. A pedidos. Pezinho de galinha, pezinho de frango. Obrigado, pessoal. Nossas amigas, nossos amigos do canal, que sugeriram esse prato aqui, tá bom? Bom apetite, galera. Vamos aí. Hum, muito bom. Bom apetite. Legenda Adriana Zanotto